JAKAREZIN JAKAREZIN É o LB no toque do som No toque do som Olha pra mim, choro pra você Já tá que tem alguém com dó de alguém Que me fez tão mal Que me fez chorar, sorri também É o LB no toque do som No toque do som Não é pra fácil pra você Que foi capaz de me perder Cê me traiu, vou desejar o quê? Vou pra pra mim e choro pra você Não é pra fácil pra você Que foi capaz de me perder Cê me traiu, vou desejar o quê? Vou pra pra mim e choro pra você É o LB no toque do som No toque do som Olha pra mim e choro pra você Não é pra fácil pra você Que foi capaz de me perder Cê me traiu, vou desejar o quê? Vou pra pra mim e choro pra você